E esse assunto tem repercutido muito nas redes sociais e também nos órgãos de defesa do consumidor, viu? Procon de Rio Preto deve notificar nos próximos dias os donos de postos de combustíveis que se aproveitaram do desabastecimento para cobrar preços abusivos da gasolina e também do etanol. Muita gente se sentiu lesada e com razão foi lá e denunciou. Em uma volta pela cidade, a nossa equipe encontrou postos de combustíveis vendendo o litro da gasolina a R$ 4,59 e até a R$ 4,69. O etanol a R$ 2,79, R$ 2,89 e a R$ 2,94. Já durante a paralisação dos caminhoneiros, o Procon recebeu denúncias de que a gasolina foi vendida a mais de R$ 5,00 e o etanol a mais de R$ 3,00 em Rio Preto. Quando eu tenho uma média de mercado, uma média de mercado de preço, e essa média de mercado, ela oscila por alguma razão, no caso a crise em si, eu me aproveito de uma condição que está acontecendo, que é prejudicial para todo mundo e eleva o meu preço sem motivo aparente, isso fere o direito do consumidor. Segundo a Fundação Procon, em todo o estado de São Paulo foram quase 1.300 denúncias de consumidores ao órgão. Só aqui na região de Rio Preto foram 83, que agora vão ser analisadas e podem gerar notificações para os responsáveis. A prática do preço abusivo é ilegal e a conduta, descrita no Código de Defesa do Consumidor, a pena é multa, que pode chegar a R$ 500 mil para o infrator. Eu acho absurdo, tem que começar a voltar o preço real para a gente, porque senão a gente vai deixar todo o nosso salário no combustível. Está completamente errado, está errado isso, porque o brasileiro não merece pagar um preço tão abusivo assim, né? Eu acho que a gente está num momento aí em que o brasileiro tem que se conscientizar que nós precisamos de um país melhor. Em média, o posto que comercializou o litro da gasolina a R$ 4,50 ou mais e o litro do etanol a R$ 3 ou mais durante a greve, realizou a prática abusiva de preços. Como defesa, o comerciante vai poder apresentar as notas fiscais de compra do produto ao Procon, para provar que também pagou mais caro pelo produto. O posto vai ter 15 dias para apresentar o documento comprobatório que diz que ele comprou mais caro e por isso que ele revendeu mais caro. Se acaso isso não for detectado, esse posto vai ser realmente notificado oficialmente, a denúncia vai ser encaminhada para o Ministério Público e muito provavelmente vai acontecer uma aplicação de multa. As multas podem chegar aí em cima do faturamento até R$ 500 mil.